Um levantamento da Federação das Indústrias de Santa Catarina Fiesc revelou que apenas 59% dos impostos federais arrecadados retornam para o Estado. No ano passado, Santa Catarina arrecadou cerca de 13 bilhões de reais em impostos e contribuições federais, mas recebeu de volta em serviços e investimentos públicos somente 8 bilhões. De acordo com a Fiesc, a posição catarinense no ranking de retorno é a quarta do país, ficando atrás dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O presidente da Fiesc, Alcântaro Correia, afirmou que a entidade vai cobrar das lideranças políticas catarinenses uma atuação mais rígida junto ao governo federal para ampliar esse retorno. O levantamento foi elaborado com base nos dados da Receita Federal, do Portal da Transparência do Governo Federal e do Sistema Integrado de Administração Financeira. O campeão da lista dos que mais recebem recursos do governo federal é o Acre, que no ano passado contribuiu com mais de 244 milhões de reais e foi contemplado com 3,5 bilhões de reais.